Bom dia, bom dia, meus amores. Eu acordei hoje, ó. Eu acordei com a picada dos passarinhos, dormi embaixo da árvore. Aí os bichinhos estavam picando ali, olha. Olha o dia amanhecendo. E agora que a Boquitinha vai pegar lá a bicicletinha, ó. Nosso horário é só pra amanhã. Bom demais, né? Vamos lá, vamos nessa. Deus te abençoe mais um dia, ó. Meu braço! Pensa no trem, que tá apertado. É só uma roça, né? Oito mil. Cê tá doido. Aqui eles apertaram as cordas como se não tivesse que a erda e a lona, gente. Porra! Só a senhora, hein? Isso que eu chamo de um aperto, né? Apertadinho! Opaquitinha! Mesmo com o dedão quebrado. Olha aí, ó. Tem jeito não! Tem jeito não, gente. Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? A gente não ganha os trens de graça. Aí a médica vai, dá 30 dias de atestado aí pra Paquitinha. Ela veio a Paquitinha aqui, ó, fazendo um trem desse. Aí eu chego lá, eu levo... Eu levo uma chinchada, gente. Mas tem jeito não, ó. Ah, mas tá bom, né? Oxi! O solzinho hoje tá rachando. Vai, gente. Tá lindo, tá? Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Como diz o ditado, o planeta tá pra riba. Tá bom demais, ó. Tá dando uma refrescada aí, né? Aí o outro lado já tá também qualificado. Aí, ó. Pensa numa carguinha da hora, né? Pena que não ficou retinha aqui, gente. Mas é uma... Uma bicha bonita. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado. Graças a Deus. Palco do momento. BR381, BR381, Fernão Dias. A gente acabou de passar aqui, ó. O grande BH, né? Movimentozinho básico hoje. Não tinha... Parança, né? Parança, né? Tá lá bom? De passar, gente. Só que o único probleminha... Que eu não sei não, hein? Olha o nosso tempinho como é que tá. Só foi a gente subir a lona. Parece uma coisa, né? O nosso tempinho não tá colaborando, ó. Eu acho que vai te ouvir. Não sei não, hein? Acho que tu vai ter que baixar a lona. Vocês acreditam? Olha, tem esse solzinho, envergonhado, tá tímido. Mas eu não sei não. Aí qualquer coisa tu vai ter que ancorar e, olha, baixar de novo. Dá um servicinho mais ou menos, né? Mas é o tal da Maria Chorona desse modelo. É o tal desse sobe e baixa aqui, ó. Mas tem que cuidar, né? Da bichinha aí, ó. Senão chega lá pôde. Apesar de que eu percebi uma coisa, gente. Que a cebola quando vem suja da roça... Parece que ela não apodrece tão fácil. Não sei se é impressão, né? Não sei porque, como eu falei pra vocês, a gente também, né? Tá aprendendo ainda. Mas... Pelo cheiro, né? Que dá embaixo da... Quando a gente vai abrir e baixar a lona. Assim não teve cheiro nenhum de bolinhas. Veio que veio, ó. Isso que... É... Foi mais dias, sabe? Pra poder chegar até o destino, vai... Mas hoje a gente vai descarregar só amanhã ainda. E... E a bichinha, olha... Dura pra caramba, pelo jeito. Vamos ver lá a nova de descarrega, né? Deu o repórter pra vocês, mas... Pelo que eu percebi, é isso aí, ó. Outra coisa também, gente. Comprei, olha... Tem muita gente falando... Ai, vai no médico, vai no médico. Veio esse pezinho. Gente, eu fui no médico já. Santa Catarina. Antes da gente sair pra viajar. Entendeu? Entenderam? Não sei. Eu já tinha até comentado com vocês, mas... Tem gente, né? Eu acho que não viu o vídeo. Aí, o que que aconteceu? Eu quebrei, né? Quebrei. E aí, vai uns dois meses. Dois meses aí pra... Recuperar, pra ele voltar ao normal. Entenderam? Então... Por isso que eu continuo mancando ainda e tal, né? Tem que tá imobilizado. E como a bichinha aqui não tem muito parança... Aí, o que que eu fiz? Fui receitado pela médica, né? Pela doutora Bárbara. A Babi falou ainda pra comprar a bota. Pra deixar imobilizado, sabe? E... Aí, tá aqui, ó. Usando a bota pra descer do caminhão. Só que... Como a gente sai pouco, né? Só pra comer mesmo. Aí, eu tiro, sabe? Porque... Tem poucos os lugares que eu desco com... É porque é ruim de se locomover, sabe? Com a bota. Mas... Aqui dentro, direto... Até pra dormir. Eu tô dormindo com essa bota. Já justamente pra sarar logo, sabe? Pra não doer mais. Porque mexendo o pezinho, dói. Então... Tá aqui imobilizado, entendeu? Até... Pra tirar foto e tal, sabe? Eu nem tô descendo, gente. Nem tô descendo. Quase o pessoal vem e tira de fora mesmo pra dentro. Justamente pra não ficar forçando muito, tá? Gente, olha. E o nosso tempo aqui tá cada vez mais escurinho. Ó. O solzinho já se pôs. Muito rápido, né? O solzinho já se pôs. E olha, não sei não, hein. Não sei não. Mas tá bom. Ela sabe todas as coisas, né? Qualquer coisa aí a gente... Eu tô acostumado mesmo. Ancora aí, ó. Só motivo... De baixar a salona aí rapidão. Tá bom? E vamos que vamos, meu povo. Mais tarde eu reporto mais um catiquinho aí pra vocês, tá? Ai, ó, gente. Chegando, graças a Deus. Aqui, ó, Campinas é o palco do momento. São Paulo. Tô seguindo aqui pelo GPS, gente. Porque eu não conheço. Mas tá bom. A gente vai aprendendo, né? Como diz... Ai, bati vocês aí, ó. É vivendo... Vivendo e aprendendo, né? Vamos pelas plaquinhas, ó. Tá bem aqui, ó. Não vai ser difícil, não. Ah, se todo lugar fosse desse modelo aí. Aí sim, hein. Brasil. Brasil tem bastante coisa ainda pra melhorar, ó. Mas tá bom. A gente não pode ter que reclamar, não, né? Tem que agradecer a Deus. E vamos que vamos, hein, meu povo. Mais uma madrugadinha. Vai chegando. E Paquitinha. Já encostando lá. Já partiu descansar, ó. Só o ouro. Ai, essas cabeceiras de ponte. Dá só uma olhada, ó. As plaquinhas. Como é importante, olha, se asa atacadista, a derecha. E aqui mesmo que a gente vai. Não precisa nem ir pela GPS, só pelas indicações, as placas, ó. Só o ouro. Então, gente, então é isso aí, ó. Amanhã aí tem mais, né? Nossa novelinha da vida real. Vou reportando mais um catiquinho aí pra vocês. Não percam aí nossos próximos capítulos, né? Que eu vou reportando aí, tá bom? E aqui... É por aqui mesmo. Agora, pô, debaixo. Não, debaixo não é, não. Debaixo é atacadão, é por aqui mesmo. Então é isso aí, gente. Vamos que vamos. Se me perder, tem que me achar. Deus abençoe a todos aí, tá? Muito obrigada aí pela companhia. E amanhã tem mais. Não percam. Beijo, beijo aí, ó. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.